O voto do eminente ministro Cristiano Zanin vai ao encontro do entendimento que V. Exª expôs no recurso ordinário. Certo. E que lá estou vencido. Certo. Edson Fachin, Tramontina, corte rápido, Barroso. E os colegas, evidentemente, cada um vai votar de acordo com a sua conclusão. Ficou sem jeito, né? Mas eu não estou mudando a minha posição, eu estou mantendo a mesma posição. Tome-lhe!